O prefeito Mário Botchon, a vice-prefeita Érica Tanque e os vereadores eleitos para a Legislatura 2021-2024 participaram da cerimônia discursiva de posse na segunda-feira, dia 4. A solenidade, organizada pela Câmara de Limeira, recebeu um público reduzido e respeitou todas as medidas sanitárias e de segurança previstas para preservar a saúde de todos. Estavam presentes a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Limeira, Roberta Botchon, secretários municipais, autoridades civis, militares, religiosas e familiares dos eleitos. A cerimônia foi presidida pelo vereador Betinho Neves. As autoridades eleitas e empoçadas no dia 1º de janeiro fizeram uso da palavra. O prefeito reeleito Mário Botchon falou sobre a experiência e a responsabilidade de estar em um segundo mandato. Nesse momento eu estou com a mesma motivação, com a mesma emoção do que estive lá no dia 1º de janeiro quando assumimos a primeira gestão em 2017. Uma coisa diferente, a responsabilidade, a responsabilidade nesse momento é maior porque nós já fizemos 4 anos de gestão, acertamos muito, mas também cometemos alguns equívocos e o desafio é ser melhor do que aquilo que nós fizemos. Por isso a responsabilidade é muito maior no segundo mandato e nós daremos conta do recado com a mesma determinação, com o mesmo propósito que é prestar serviço de qualidade para o munícipe, que é a quem nós devemos os nossos serviços. A vice-prefeita Erika Tanque destacou as expectativas para o trabalho no executivo. Com certeza contribuir com uma equipe que já está formada e vou precisar realmente muito deles também aprender todo o andamento da prefeitura municipal para que eu possa contribuir com a população de Limeira. A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Limeira, Roberta Botchon, ressaltou a continuidade das ações sociais. Nós estamos muito ansiosos, felizes e que a continuidade dos projetos e novos projetos sempre visando o melhor para a população. Os trabalhos legislativos serão retomados no dia 2 de fevereiro. O presidente da Câmara de Limeira para o Bienio 2021-2022, vereador Sidney Pascotto, o lemão da Jeová Rafa, agradeceu aos presentes. Faremos o melhor. A Câmara está sempre pronta a atender a população e com isso, quem ganha a população são vereadores que estão para bem da cidade. Novos virão, novos vieram e com certeza a cidade estará pronta para vencer tudo o que passamos em 2020. Betinho Neves, vereador mais votado, destacou as expectativas para o trabalho na Câmara. Expectativa muito boa, uma Câmara renovada, não só o Betinho, mas mais pessoas novas aí que vai poder contribuir com a nossa cidade. E a ideia é agregar sempre, juntar ideias. Então a gente vai agregar a todos aí para que a gente possa fazer um excelente trabalho e com certeza vai ser um ano abençoado para todos nós. Obrigado. 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 Obrigado.